Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal de DJP, onde tudo que tem, nada falta. E agora eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o que tá acontecendo aqui no canal. Eu sei que eu venho falando bastante isso ultimamente, mas a questão é que... Nós fomos pegos de surpresa com essa nova possibilidade de afiliação com a Amazon. Então eu coloquei vários vídeos extras correndo pra conseguir ter um conteúdo bacana e informativo pra vocês com relação a isso. Porém, nós temos ainda muitos vídeos que já estavam engatilhados, sabe? Já tava prontinho pra serem enviados e são muitos vídeos. E eu não gostaria de perder esses vídeos de forma alguma, sem contar que é um trabalho que eu tive durante já algum tempo. E eu, de fato, não queria perder esse tempo todo de trabalho e ter que recomeçar a fazer todos os vídeos de novo. Até porque a maior parte dos vídeos já aconteceu. É coisa que aconteceu no passado, eu não consigo voltar. São vídeos que já foram editados, publicados, só não foram ao ar ainda. E não tem como modificar mais nada. Não tenho mais o arquivo antigo. E no final das contas é só que eu tenho o produto que já está no YouTube pronto para ser enviado para as pessoas. E é justamente isso que eu vim falar com vocês. Por mais que tenhamos agora esse apoio da Amazon, que nós estamos pedindo esse apoio pra vocês, quando forem fazer suas compras na Amazon, clicar no link da descrição do vídeo, sempre do vídeo mais recente, por tudo que eu já expliquei e eu vou voltar a explicar. São vídeos sempre o mais recente porque o link tem 24 horas de duração. Então é necessário que seja, caso vocês queiram ajudar e apoiar o canal, que seja sempre o último vídeo publicado. Publico vídeos todos os dias à meia-noite com o link ativo. E por N motivos, resolvemos de fato, por N motivos e motivos que eu expliquei aqui também, que são só alguns motivos que eu explanei aqui pra vocês. Os vídeos também antigos vão estar com o link, mas são vídeos que já foram gravados já há mais tempo. Então temos esse delay no canal e eu vou continuar com esse delay. Então, interrompi a programação pra gente falar sobre a Amazon durante só uma semana, praticamente, quase uma semana de vídeos, que foi vídeos totalmente inusitados. E vamos voltar agora para os vídeos convencionais. Esse foram, sei, na verdade não foram uma semana, foram quatro dias de vídeos extras, que foi uma interrupção dos vídeos da programação. Mas daqui em diante, vamos voltar aos vídeos da programação com o link da Amazon já acoplado na descrição. Então, gente, não estranhe, vocês que estão chegando agora no canal, a qualidade do vídeo também não era muito boa na época. Agora nós estamos com um equipamento novo, mas na época das gravações não, tá? Então tem aí uma diferença. E é claro, quando eu gravo com o telefone, quando eu gravo com a câmera, é diferente as imagens, a qualidade. Mas, ainda assim, eu espero que vocês entendam e compreendam que o canal funciona dessa forma. Por enquanto, não tem outro jeito de ser. E é isso, minha gente. Eu peço a compreensão de todos e o apoio de vocês com o link. Tudo bem? Ainda tem pessoas que estão com dúvidas de como funciona e como fazer para chegar até o último vídeo publicado. Eu vou estar deixando um vídeo explicativo aqui no final desse vídeo, explicando a forma para computador e a forma para as pessoas que não são inscritas no canal. Já digo para vocês, se você é inscrito no canal, é mais fácil. Você chegar a esse link, porque tem o sininho de notificações, ele vai estar te avisando quando tem o vídeo recente, recente, porém, existem pessoas que ainda não conseguem porque tem algum problema com o e-mail, não conseguem fazer o e-mail, não conseguem... Enfim, N motivos, cada um não sabe o seu. E existem essas pessoas. E é justamente por isso que eu venho aqui com um vídeo no final aqui, um videozinho explicativo no final desse vídeo, explicando que, sim, tem como você usar o link da Amazon, mesmo não sendo inscrito no canal. Tudo bem, minha gente? Seria mais... Melhor, seria o ideal vocês serem inscritos? Sim. Mas não é necessário, tá, gente? A gente precisa muito de vocês aqui como inscritos, mas se vocês não quiserem optarem por não serem inscritos no canal, mas ainda assim, visitar o canal, clicar no link, fazer suas compras, não tem problema, tá, gente? Não tem nenhuma multa que rege esse universo, então fica muito a critério de cada um mesmo. E é isso, minha gente. Vim aqui só pra dar essa explicaçãozinha básica, mais rapidinha. Tem barulho no fundo, tem os meus coelhos que estão aí entrando em faniquitos, brincando, querendo se encontrar, porque os dois são um macho e uma fêmea, e os dois estão querendo se encontrar. Mas eu não tô deixando. E eu não... E já aconteceu. Vocês vão ver nos vídeos que vão aparecer aí, que eles já se encontraram uma vez, e eu estou morrendo de medo de ter filhotes aqui de coelhos em casa. Mas, isso é tema pra outros vídeos que vocês vão acompanhar assistindo esses vídeos antigos. Então, pra não quebrar tanto esse tempo de vídeo aí que nós temos, que é bastante vídeos, então a gente vai voltar o nosso cronograma normal, tá, gente? Então, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, caso você queira se inscrever. E, deixa eu ver se eu tô escrevendo mais alguma coisa. Eu tinha que dizer mais alguma coisa, não lembro o que era, gente. Mas depois, mais pra frente, eu vou lembrando, vou falando com vocês, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. lembrando que em sequência desse vídeo vai estar a explicação, tá, gente? Então, se vocês querem ver a explicação, continuem assistindo o vídeo que a explicação vai estar aí, tá bom? Então, até já. Tchau! E o link vai estar aqui embaixo, tá? Pra quem quiser fazer suas compras na Amazon usando o link e apoiar o canal. Não tem custo extra, tá? Você vai estar apenas pagando aquilo que você já pagaria pelas suas compras. Tudo bem, minha gente? é somente esse pequeno detalhezinho, assim, tá? Tchau! Caso você não for inscrito ainda no canal, eu sugiro vocês aí se inscreverem no canal, mas tudo bem. Caso vocês não saibam ou não tenham a conta do YouTube e não dá pra se inscrever no canal, vocês vão vir aqui embaixo, ó, nos envios. Aqui, ó, envios. Aí, vocês vão clicar no último vídeo, aqui, ó, postado a nove horas ou, dependendo do horário que vocês estiverem vendo, mas aqui vai estar escrito tempo, ó, que foi de um dia, esse aqui é de nove horas, é o mais recente. Então, vocês vão clicar neste aqui, tá, gente? Vocês clicam aqui e da mesma forma, vem aqui na setinha, clicam nele e vai estar aqui, ó, a Amazon. Dessa vez, eu consegui colocar o link menor, mas ele ainda é o link da Amazon, tá, gente? Aí é só clicar nele e você será redirecionado para a Amazon no Japão. E, como eu disse nos outros vídeos, é somente agora para vocês fazerem as suas compras através deste link de forma normal. Caso vocês ainda estejam tendo algum tipo de problema em achar o vídeo, se vocês clicarem aqui, ó, no... na busca de DJJP e não aparecer este link aqui, gente, o vídeo mais recente do canal, vocês podem clicar no DJJP sendo inscrito ou não, tá, gente? Por isso que eu vou estar mostrando assim. Vocês vão aqui em vídeos. Clicou em vídeos. Opa! Vocês vão... Opa! Podem ver que aqui é o último vídeo que foi postado, né, gente? É esse link que vocês vão estar colocando aqui. Esse é o que vocês vão clicar. Porém, se por acaso não for um vídeo longo como este aqui for um vídeo curto, ele também estará aqui. Um exemplo disso é aqui, ó. Esse aqui é um vídeo curto, mas ele estava aqui no dia que ele foi o dia... O dia que eu postei ele como um vídeo recente ele estava aqui nessa lista. Então, quando vocês tiverem dificuldade ou que tiverem... Quiserem ter certeza de qual é o último vídeo, vem aqui, ó. Em vídeos. Último vídeo postado. Tá bom, minha gente? Isso também vale para a imagem do computador. Como vocês estão vendo aí, existe essa imagem no computador. E sim, os vídeos curtos também entram nesta lista. Então, verifique sempre o horário que foi publicado, tá, gente? Para vocês terem certeza qual é o vídeo que é o mais recente. Principalmente para vocês terem certeza de que vocês estão usando o link válido da Amazon. Tudo bem, gente? Para poder continuar apoiando o canal. Obrigado a todos e boas compras!